Ah é, Forem Affairs, é, deixa eles né cara, o que eu posso fazer né, eles não pagam pra isso né, se acredita se quiser né, se acredita que quiser, é o que eu falo gente, olha pessoal, essa gente, Forem Affairs, todos esses sites e canais atlanticistas, eles não vão conseguir se livrar do mindset deles, o mindset deles já tá formatado no sentido de que eles acham que haverá um Gothed Amherm, uma batalha contra os chineses, após a qual os americanos que morrerem irão para o Valhalla, eles acreditam mesmo nisso, eles acham que o cara vai morrer numa batalha contra a China né, que dali ele vai pro Valhalla, vocês acham que o americano vê o Tom Cruise como conto de fadas, não gente, ele vê o Tom Cruise como um herói mesmo, ele acredita nisso, o americano acredita no Tom Cruise, ele acha que é possível um cara de 60 anos subir no avião de casa e fazer um monte de maluquice, ele acha, ele acredita nisso, a esperança dele é essa daí, ele não consegue entender que a juventude dele já tá destruída cara, ele não consegue ver isso daí, ele não consegue, você tem que ter uma mente gente, você tem que ter uma mente voltada pra destruição, pra entender o que tá acontecendo, eles não conseguem, o americano ele vai morrer nessa história sem saber, olha gente, uma vez eu li um general soviético no Afeganistão, um general de aviação, ele falou uma coisa maravilhosa, 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 uma das coisas mais legais que eu já ouvi sobre assuntos militares até hoje, foi dito por um general de aviação soviética no Afeganistão, ele falou uma grande verdade, aquilo que você não vê irá matá-lo, vou repetir, aquilo que você não vê irá matá-lo, eles não tão vendo, eles não conseguem enxergar isso aqui gente, não entra na cabeça que a cidade onde é fabricado, tem a maior fábrica de aviação dos Estados Unidos, tá morrendo por dentro, não entra na cabeça deles, então não há quem vá conseguir convencer, não adianta esquentar a cabeça. Agora, tem gente que não acredita, eu também não posso fazer nada né pessoal, cada um segue o seu caminho né, cada um segue o seu caminho e acredita nisso, boa sorte ué. É, eles misturam o cinema com realidade, Alexandre, isso é verdade. É, o Unrestricted Warfare é um bom livro para ler sobre isso daí né, mas é, eles acreditam né, não adianta, a gente vai, fala, fala, ó gente, lembra quando começou a guerra? Eu falei, gente, a Ucrânia vai se dar mal, não é fácil brigar com o Rússia e papapá, ninguém acreditou no que eu falei pessoal, ninguém acreditou, agora tá aí, agora tô falando, vai acabar o dólar, vão arrebentar com o dólar, ninguém acredita, já tá começando, agora tô falando dos Estados Unidos, vai se dar mal, ó, ninguém acredita, aí já tá, é paciência também né, cara. É, exatamente, mas eu vou te falar uma coisa, Marcelo, esse documentário, vocês têm que prestar atenção, vocês têm que prestar atenção, foi bom você falar isso aí, mas vocês têm que prestar atenção no seguinte, esse documentário é de dólar, olha aqui, ó, ele teve, quer ver, eu vou mostrar pra vocês, ó, 17 milhões de visualizações, 17 milhões de visualizações, olha aqui, ó, 17 milhões, só que ele tem um negócio, gente, esse documentário, ele foi feito há quatro anos atrás, então ele foi feito antes da onda do fentanil e antes da pandemia, ele foi feito em 2019, portanto, antes da onda do fentanil e antes da pandemia. Ah, o que que você quer dizer com isso? Quero dizer que agora é pior, eu quero dizer que esse quadro é pior. Ah, não acho, Leandro, que vai acontecer isso daí, acho que vai haver uma fragmentação, empobrecimento, né, eu acho que quem ficou pobre não volta, ah, vou fazer uma pergunta, gente. Ah, as armas do Irã que os Estados Unidos estão mandando pra Ucrânia mudam? Ah, muda nada pra mim, só muda o fato que a gente sabe que os Estados Unidos estão ficando sem armas, né, pra mandar a coisa até do Irã. Deixa eu falar um negócio, gente, que é importante, né, deixa eu falar uma coisa pra vocês que é importante. Vou fazer uma pergunta e eu gostaria que todo mundo aqui respondesse com sinceridade, eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês me respondessem com muita sinceridade, tá? Vocês acham que essas pessoas têm condições de ficar rico um dia, que a massa, que a grande maioria dessas pessoas que aparece no vídeo vai ter condições de se recuperar, de ter uma vida produtiva um dia? Pode responder, cada um responde o que acha que é melhor. Vocês acham isso? Que essas pessoas vão se recuperar, vão ter uma vida produtiva um dia? Vão, cara. Então tem gente que acha que, ah, os Estados Unidos, não tem futuro mais isso aí, cara, porque muita gente, pessoal, nós estamos falando hoje, 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 dia 6 de outubro, de 400 mil sem teto, 400 mil sem teto, não tem como recuperar, cara. Mas tem gente que acha isso, boa sorte.